Nada sei da tua vida Eu não sei do teu andar Mas o Deus que nós servimos Este pode te sondar Sondas o teu deitar Sondas o teu levantar Prova e conhece o teu coração Ele vê o teu interior Na igreja onde for Meu Deus, não é brincadeira, não Pensa em como tu vive Tua vida de cristão Mas será que vale a pena Desprisar a salvação Tua vida de cristão Tua vida de cristão Tua vida de cristão